Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal Todo mundo aqui aonde? Na funilaria do lobisomem Hoje vai ser um vídeo muito bacana Então já chega deixando o like Já chega se inscrevendo no canal Ó, tá todo mundo aqui ó Se liga galera Se liga Não acredita, aí você manjou hein nego Até musiquinha temos hoje hein, musiquinha ao vivo Vai vendo galera, hoje tá, o negócio tá massa Chegando aqui na casa das meninas Nossa, isso aqui é formação de quadrilha véi Todo mundo aqui E aí, beleza ou não? Todo mundo aqui, de boa? Esse aqui, rapaz, esse é muito modelo O cara é diferente Esse cara tá perdendo tempo com a opinião É, eu acho que ele tinha que investir na carreira de modelo Também acho véi, vou começar E aí Nicão? Fala galera, mais um dia de treino Estamos aqui na casa das irmãs de Dionísio Esperando o tempo dar uma melhorada Porque já já Aquele grito na garganta vai sair pra cima dela E todo mundo aqui E aí? Porque você tava dormindo até agora Ah É, tava assim Chegava todo mundo Ó a cara amassada Nós chegamos aqui A janela fechada Espera aí A gente tá levantando qualquer roupa Tá mais descansando as horas Para, não começa não Você pediu pra dormir bem Pediu pra dormir bem O que que eu corto você? Ó o Gilberto tá na dieta lá Vamos olhar a dieta O bolo da Camila É da Camila, sim É fitness, né? Ah, é Prova a cobertura desse bolo Você vê que fitness Mas e aí, vamos treinar ou não? Agora Então vamos, bora Entendeu? Vamos Vamos embora Não, não acredito O que que você tá armando aqui? Não, cara O pessoal vai treinar Tão preparando o carro aí Pra chegar em grande estilo na pista Então vamos, então Quero ver Vai, vai Entre aí Ô Gilberto Não acredito, velho Os caras vão pra Pidge E der o rei, velho Eu não acredito Nossa, os caras vão pra Pidge E der o rei, velho É nave? Não funciona Vai, Yara Não liga Aperta a embreagem, cara Eu não tô perdido, não É automático O que? Eu não vou ver essas meninas? Nossa Aí, vai, ó É pé alto, né? Pera aí Tem um afogador aqui, velho Cadê o afogador? Ô, Vinícius Uma bobadinha Esse é peixe aqui, ó Ah Tem o da peixe pra aquecer Nossa Minhas armas Eu não acredito nisso O que que você tá armando, delegado? Não, eu tô atrasado pro treino Mandioca, velho E é isso aí, então vamos lá, então Esse aqui é a vida, velho Ó quem tá patrocinando o café Esse aqui é café de piloto, ó Garoto Pão com mortandela Né não? Aí, ó Não, quem que foi? Você tem outra pessoa que compra coisa? Mestre É muito rico Todo mundo aquecendo já Luiz Henrique, Felipe Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Luana Foguete aqui, cantando Isso que cantava na catequese, ó Era coroinha Nicão Coisa melhor que isso, galera Não tem, né? Não, o que? Quando você aprendeu a tocar? Não, eu falei eu Comigração cristã É o que eu falei Ó o Van Diesel É nóis Aí, quase cai Isso aí mesmo, ó Tá certinho É, eu não vou nem jogar Caralho E aí? Hã? Isso? Você pega o boneco e corre a sacolinha, né? Manda outra, manda outra Ô lobisomem É nóis na pista Por que você tá triste, cara? Fala comigo hoje Ela veio e sentou no meu colo pra peidar no meu colo Eu tô almoçando aqui, ó Essa menina aqui Qual é o teu nome mesmo? Camila Camila? É Camila? É Camila? Camila não respeita a gente Olha a caralho Tem dor no meu colo Pra peidar no meu colo Nossa 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 Olha a caralho Olha Aqui, ó Churrasquinho É Ah Não, rapaz Não, onde deixa o prato? Não Eu vou botar em câmera lenta Que você vê olhando pra carne Lambendo os benços, véi Onde deixa a carne? Ó, o prato Deiva Adai Deivão Galera aqui, ó E aí, Cátia Botaram o cê pra Pra arrumar a louça Eu tô arrumando Eu sou organizadora Não acredito Aqui Essa aqui é a salvadora da pátria Essa aqui Não tem Essa aqui, ó É uma só que existe, né, Babo? Que não tem como, ó Tudo organizadinho Junto com a Cátia É A comida ali Mas de novo, véi Deixa o prato, bebê Isso que dá, ó O cara vai pra balada Chega Cinco e meia da manhã Pra treinar Aí fica aí, ó De ressaca Tomando água Que tá com sede E tá com sono Ah, isso aí é cachaça, rapaz Ih, nem saí onde Eu tava passando aqui Pra vir gravar o Nico Falando com a galera Essa aqui, ó Filma ela aqui Só porque ela tá toda bonitinha De roupinha nova Não é nova Essa aqui é pra treino Ah, essa é de treino É Ah, entendi Tem a de corrida, né Tem a de corrida também Lá no Beto Cairo Eu vou estrear uma nova Que eu pedi da tua Não, ela é rica Ela treina de tear-off É, pra não sujar o óleo É, não Essa aqui é Ah, outro patamar Por que que você vira a cara, cara? Fala comigo Não, ele torta aqui Ah, ele Não, ele torta aqui Ah, 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 ele torta aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Hoje o Heitor que tá alimentando os peixes, né? É? E aí Tchau, tchau.